Oi gente, bom, eu só gostaria de avisar que agora nós temos o Seja Membro, pra quem quiser apoiar o canal com dinheiro de verdade, só isso mesmo, tipo, caso você queira, se não, tudo bem, pode não, mas eu tô mostrando aqui alguns benefícios, e é isso mesmo, adeus, até a próxima, beleza? Seja Membro Seja Membro, pra quem quiser apoiar o canal com dinheiro de verdade, só isso mesmo, entre as outras pessoas, oP varei mais atrasado por James Grant, essas pessoas, as pessoas que já conseguem apoiar o canal com dinheiro de verdade, só isso mesmo, inclusive, sódowno de verdade, só isso mesmo, desde o Brasil,ляются em Minasóis Spirit, sou eu ainda estou ganhando, mas eu estou, perto de um acabado, busy, até o time Olá, amante do terror. Vocês não irão ver uma organização qualquer. Vocês vão ver a organização que fez todas as organizações inimigas se juntarem apenas para conter um mal. O Sarcicismo. No vídeo da Igreja do Deus Quebrado, eu havia começado com a criação da humanidade por dois deuses, o da carne e o das máquinas. Mas a história do Sarcicismo vem antes da criação dos humanos, e antes de falar sobre ele, eu preciso contextualizar tudo. Antes dos humanos, havia um povo, que pode até mesmo ser considerado como uma subespécie dos humanos. O nome dessa civilização é Deva, e o povo é chamado de Devita. Inclusive, a história dos Devitas é contada através de um livro chamado A Crônica dos Devas, também conhecido como SCP-140. Um livro incompleto, que se entrar em contato com tinta ou sangue humano, a crônica é cada vez mais completada, assim revelando mais coisas sobre os Devitas, ou mesmo alterando a história. A civilização Devita, apesar de evoluir constantemente, é sempre acometida pela ascensão militar, a conquista de terras, sacrifícios humanos, e o mais importante, a governação sobre grandes cidades de escravos. E embora a civilização fosse evoluindo com o tempo, esses costumes não desapareciam. Os Devitas eram quase como seres místicos, e apesar de terem sido erradicados por Gengis Kahn, o maior conquistador de todos os tempos, alguns deles eram imortais, e estão até hoje vivendo entre a sociedade moderna. Agora que sabem quem são os Devitas, vamos a 300 mil anos atrás, no suposto surgimento dos humanos. Dois deuses, Makhane e Yaldabao, eles fizeram os primeiros humanos. Makhane ficou responsável pela consciência, e Yaldabao pelos corpos, feitos de carne. Porém, devido ao desentendimento, Makhane acabou por selar Yaldabao, se quebrando inteiro no processo, e a igreja do Deus Quebrado quer reestabelecer o seu Deus. Agora, vamos para 1800 a.C., com a sociedade escrava dos Devitas finalmente tendo o seu messias, chamado de Grand Carcist Eon, ou apenas Eon. Ele é um híbrido entre escravo e devita, que viveu humildemente por anos entre os escravos. Até que um dia, Eon descobriu onde estava o corpo de Yaldabao, e acabou por consumir a sua carne, ganhando assim poderes de Ealdabao, ganhando todo o controle sobre a carne, doença e telecinese. Com este poder, Eon se tornou um ser divino, e conseguiu muitos seguidores. O suficiente para que ele conseguisse fazer uma rebelião contra os Devitas, e ganharem a sua tão sonhada liberdade. E não apenas isso, mas montar o seu novo reino com a cidade de Eritun como a capital. E depois de tudo isso, enfim surgiu o Sarquisismo, um culto formado por ex-escravos dos Devitas, liderados por um mortal transformado em divindade, que inclusive ensina a virocinese e a telecinese aos seus seguidores. O Sarquisismo foi formado com dois propósitos. A liberdade dos escravos, que agora são chamados de Sarquitas, e a ascensão de uma nova era de carne, onde os humanos serão transformados em divindades. Porém, os métodos dos Sarquitas podem ocasionar o cenário de fim de mundo, classe XK, Apocalipse. E eu tenho a absoluta certeza que pelo menos um dos que estão assistindo nesse exato momento pensaram que os Sarquitas adoram Yaldabaó, por ele ser justamente o deus da carne e o precursor do Sarquisismo. Eu, inclusive, cheguei a pensar nisso. Porém não, eles não adoram Yaldabaó. Eles, na verdade, o enxergam como sendo um ser subserviente ao seu messias, Grand Carcist Ion. Ou seja, Yaldabaó teria voluntariamente colaborado com Ion para a formação do Sarquisismo. As únicas coisas que eles realmente adoram de verdade é a carne e a doença. Os Sarquitas não pararam somente na derrota dos Devitas. Eles queriam se espalhar cada vez mais pelo mundo até dominá-lo e cumprir o seu objetivo, a nova era de carne. Porém, o poder dos Sarquitas, e principalmente o poder de Ion, começou a chamar a atenção de civilizações antigas, como os egípcios, minoanos, assírios e os macranitas, que se juntaram com o objetivo de expulsar os Sarquitas desse plano. E este foi o estopim para a guerra oculta, que perdurou por anos, resultando de 20 a 30 milhões de mortos, com os Sarquitas invocando anomalias enormes feitas de carne para lutar contra as máquinas dos macranitas. E nenhum dos lados venceu, apenas se espalharam. Os macranitas sobreviventes formaram a Igreja do Deus Quebrado. Os Sarquitas sobreviventes se separaram para continuar pregando a sua fé, dando vida aos Proto-Sarquitas, que vivem em zonas rurais e são anti-tecnologia, e aos Neo-Sarquitas, que vivem em áreas urbanas e utilizam a tecnologia ao seu favor. E quanto ao seu líder, ele desapareceu completamente. Depois disso, a organização chamada Editon's Wake, o Despertar de Editon, foi formada com um único e simples propósito de invocar novamente o líder dos Sarquitas, Eon. Porém, antes que se pudesse fazer isso, a Gork invadiu a casa do líder do Despertar de Editon, Cornelius P. Botfel III. E após o confronto, Botfel e mais 20 cultistas foram mortos. Porém, ainda assim, o grupo não foi dizimado completamente, sendo hoje liderado por Vivian Durant-Troy. O Sarquecismo então perdura em uma espécie de cooldown, enquanto seu líder não retorna. Mas os Proto e os Neo-Sarquitas estão na luta para que o Sarquecismo prevaleça. Basta apenas que Eon retorne, para que se dê início ao novo plano mundial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.